Agora já sabemos o que é uma distribuição de probabilidade. Já sabemos que uma distribuição de probabilidade pode ser discreta ou contínua. E aprendemos que isso representa uma função de densidade de probabilidades. Agora vamos estudar alguns dos casos de distribuições mais comuns. Digamos que temos uma moeda. É uma moeda não viciada. E vamos lançá-la ao ar 5 vezes. Vamos definir agora aqui uma variável aleatória, x. Vamos fazer isto com um x maiúsculo. É igual ao número de caras que obtemos após 5 lançamentos. Talvez façamos os lançamentos todos de uma vez. Tanto faz. Se tivermos 5 moedas, podemos atirá-las ao ar uma vez só e depois contamos as caras. Ou então temos só uma moeda e temos que lançar 5 vezes e registar o número de caras que saiu. Na verdade isto não é muito importante. Digamos então que temos uma moeda e vamos lançá-la 5 vezes ao ar. Isto para não haver ambiguidades. Então, esta é a nossa definição para a variável aleatória, x. Como sabem, uma variável aleatória é um pouco diferente de uma variável habitual. É mais uma função. Ela associa um número a um dado experimental. E neste exemplo, ela é muito simples. Contamos apenas o número de caras que obtivemos após 5 lançamentos de uma moeda e essa é a nossa variável aleatória, x. Vamos pensar um pouco. Quais vão ser as diferentes probabilidades de obter cada um dos números aqui? Assim, qual é a probabilidade deste x, deste x maiúsculo, ser igual a zero? Portanto, qual é a probabilidade de nunca obtermos cara após 5 lançamentos da moeda? Bem, isto é essencialmente a mesma coisa que a probabilidade de obtermos apenas croas nos 5 lançamentos. Estamos a fazer uma espécie de revisão de probabilidades. Temos de obter apenas croas. Qual é a probabilidade de nos sair cada uma dessas croas? Bem, é de 1 meio. Neste sentido, temos de ter 1 meio vezes 1 meio vezes 1 meio vezes 1 meio vezes 1 meio. Tem de ser 1 meio elevado à quinta. 1 meio elevado à quinta é 1 sobre 2 elevado à quinta, que é igual a 32. Muito bem. Estamos a fazer uma pequena revisão de probabilidades. Acho que é importante ter uma ideia do que estamos a fazer e como podemos construir uma distribuição discreta de probabilidades. Qual é a probabilidade de obtermos exatamente uma cara? Bem, o resultado pode ser sair exatamente à primeira vez cara. Pode ser cara, depois croa, 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 croa. Ou pode sair à segunda vez cara. Pode ser a probabilidade de croa, cara, croa, croa, croa e assim por diante. Esta cara que obtivemos pode sair em qualquer uma das 5 tentativas. Portanto, qual é a probabilidade de cada uma destas situações? A probabilidade de nos sair uma cara é de 1 meio. A probabilidade de nos sair croa é também 1 meio, que fica vezes 1 meio, vezes 1 meio, vezes 1 meio. Assim, a probabilidade de cada uma destas situações é de 1 em 32, tal como a probabilidade desta situação em particular. Na verdade, a probabilidade de sair qualquer ordem particular na qual temos cara e croa será de 1 em 32. Existem 32 cenários possíveis. Assim, a probabilidade disto ocorrer é de 1 em 32. A probabilidade é de 1 em 32. Existem 5 situações como esta, porque a cara pode surgir em qualquer uma das 5 tentativas. A probabilidade de obtermos exatamente uma cara é igual a 5 vezes 1 sobre 32, que é igual a 5 32 aves. Muito bem, agora é que isto se vai tornar interessante. Vou fazer isto com uma cor diferente. Qual é a probabilidade da nossa variável aleatória ser igual a 2? Se lançarmos a moeda ao ar 5 vezes, qual é a probabilidade de obtermos exatamente duas caras? É agora que isto se torna um pouco mais interessante. Então, quais são todas as situações de que dispomos? Podemos ter cara, cara, croa, croa, croa. Podemos ter cara, croa, cara, croa, croa. Se pensarmos bem nisto, vemos que existem duas caras e que elas podem aparecer em muitos locais diferentes. Isto começa a ficar um pouco confuso. Não podemos simplesmente pensar nisto em termos de análise de cenários como fizemos até aqui. Bem, poder podemos, mas isso pode tornar-se um pouco confuso. Temos de perceber uma coisa. Para cada um destes cenários, existe uma probabilidade de 1 em 32. 1 meio vezes 1 meio vezes 1 meio vezes 1 meio vezes 1 meio. O que dá uma probabilidade de 1 em 32 para cada uma delas. Temos de pensar no seguinte. Quantos destes cenários satisfazem a nossa condição duas caras? Essencialmente, podemos imaginar que temos 5 lançamentos e que iremos escolher 2 deles para serem caras. Quase que podemos imaginar que se tivéssemos todos os lançamentos a andar à volta de duas cadeiras, como no jogo das cadeiras, os que se sentassem nas cadeiras teriam de ser caras ou teriam de ser os lançamentos nos quais obtivemos caras. Porém, não nos importa a ordem pela qual eles se sentam. O que pretendo com isto é que comecem a perceber melhor esta matéria. Talvez seja melhor ver também alguns dos vídeos acerca de probabilidades dos quais se falo sobre o teorema binomial e tudo mais. Aí abordo este tema mais detalhadamente. Se pensarmos nisto desta forma, o coeficiente binomial começa a fazer mais sentido. Vamos pensar nisto assim. Temos 5 lançamentos. Qual é o lançamento em que nos vai sair a primeira cara? Bem, existem 5 possibilidades. Vamos fazer isto de uma cor diferente. Existem 5 possibilidades para que uma destas posições ou destes lançamentos ser aquele em que vai sair cara. Agora, quantas possibilidades existem para sair uma segunda vez cara? Bem, a primeira cadeira em que temos cara foi preenchida nos lançamentos. Restam-nos apenas 4 lançamentos. Portanto, temos apenas 4 lançamentos nos quais podemos ter a segunda cara. Vimos isto aqui. Já escolhemos o primeiro para ser caras e depois dissemos que num destes 4 também ia sair uma cara. Ou se disséssemos que neste saiu a primeira cara, então, em algum destes aqui, este, este, este ou este, pode ser cara. Então, temos apenas 4 possibilidades. Só estou a dizer que no início temos 5 possibilidades diferentes para colocar a primeira cara. Na segunda vez, já só temos 4 possibilidades diferentes. Temos de pensar bem nisto. Quando contamos as coisas desta forma, estamos a ter em conta a ordem. Mas não nos interessa em que lançamento tirámos que caras. Não nos interessa se neste saiu a cara 1 ou se neste saiu a cara 2. Em ambos temos caras. Não há diferenças. Esta pode ser a cadeira para a cara 1 e esta pode ser a cadeira para a cara 2. Ou pode ser ao contrário. Esta pode ser a segunda ocorrência para a cara e esta a primeira ocorrência de cara. Estou apenas a dizer-vos que é importante perceberem a diferença. Permutações versus combinações. Neste caso, não nos interessa a ordem. Assim, agora existem duas possibilidades nos quais isto pode ocorrer. Por isso, dividimos isto por 2. Aliás, devemos ver isto como 2 fatorial. Maneiras disto poder acontecer. Se isto fosse 3, faríamos 3 fatorial. Vou mostrar-vos como isto pode acontecer. Isto será igual a 5 vezes 4, que é 20, a dividir por 2, que é igual a 10. Portanto, existem 10 combinações diferentes em 32, nas quais temos exatamente duas caras. Assim, 10 vezes 1 sobre 32 é igual a 10 sobre 32, que é igual a quê? 5 dezesseis aves. Vamos escrever isto em termos de um coeficiente binomial. Este aqui, este número aqui, se pensarmos nele, é o mesmo do que 5 fatorial sobre... Quanto é 5 vezes 4? 5 fatorial é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Se só quisermos saber quanto é 5 vezes 4, o que podemos fazer é dividir 5 fatorial por 3 fatorial. Isto é igual a 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, a dividir por 3, vezes 2, vezes 1. Sobra-nos, assim, 5 vezes 4. Isto é o mesmo do que aquilo. Depois, tendo em conta que não nos importa a ordem, queremos um 2 aqui. Na verdade, 2 fatorial. Já vos mostro isto dentro de instantes. É 2 fatorial vezes 1 sobre 32. Esta é, então, a nossa probabilidade da nossa variável aleatória, a probabilidade de termos exatamente 2 caras. Agora, qual é a probabilidade de termos exatamente 3 caras? A probabilidade de x ser igual a 3. Assim, pela mesma lógica, a primeira ocorrência de caras pode ser obtida num dos 5 lançamentos. A segunda ocorrência de caras pode ser obtida num dos 4 lançamentos restantes. A terceira ocorrência pode ser obtida num dos 3 lançamentos restantes. E agora, de quantas maneiras diferentes podemos arranjar os 3 lançamentos? Bem, de um modo geral, de quantas maneiras diferentes podemos arranjar 3 itens? Isto é igual a 3 fatorial. Podemos tentar calcular isso, ou talvez seja melhor ver em primeiros vídeos sobre a probabilidade, nos quais falamos sobre isto mais aprofundadamente. Neste momento, temos as letras A, B e C. E podemos organizá-las de 6 maneiras. Podemos ver isto como o exemplo das cadeiras com caras. Não nos interessa a ordem. Logo, podemos ter ACB, CAB, Podemos ter BAC, BCA. E qual foi a última que ainda não fizemos? É CBA. Existem 6 maneiras de arranjarmos 3 coisas distintas. Estamos a dividir isto porque não queremos contar as vezes repetidas para o mesmo acontecimento. Estas 6 maneiras diferentes são para ser vistas como a mesma coisa. E este é o motivo pelo qual dividimos pelo 3 fatorial. E isto é a mesma coisa que 5 vezes 4 vezes 3. Podíamos ter escrito isto como 5 fatorial a dividir por 2 fatorial. Dividimos isto por 3 fatorial. Este aqui é este aqui. E este é igual a... Não sei. 3 fatorial é igual a 3 vezes 2 vezes 1. Os 3 cancelam-se um ao outro. Este fica 2, este fica 1. Uma vez mais, 5 vezes 2, que é 10. Em cada situação, existe uma probabilidade de 1, 32 aves. Portanto, mais uma vez, isto é igual a 5 sobre 16. Isto é interessante. A probabilidade de obtermos 3 caras é igual à probabilidade de obtermos 2 caras. A razão de isso ser assim... Bem, existem muitas razões para isto ser desta maneira. Mas se pensarmos na probabilidade de termos 3 caras, vemos que esta é igual à probabilidade de obtermos 2 croas. A probabilidade de obtermos 2 croas deve ser igual à probabilidade de obtermos 2 caras. É engraçado como os números resultam iguais. Muito bem. Estamos quase a terminar. Qual é a probabilidade de x ser igual a 4? Bem, podemos usar o mesmo tipo de fórmulas que usámos antes. Pode ser 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. Portanto, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. De quantas maneiras podemos organizar 4 coisas? É 4 fatorial. 4 fatorial é essencialmente isto aqui. 4 vezes 3 vezes 2 vezes... Isto é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Estes cancelam-se. Portanto, é 5 e depois cada um dos cenários tem 1 em 32 de probabilidade. Então, é igual a 5 sobre 32. Mais uma vez, reparem que a probabilidade de obtermos 4 caras é igual à probabilidade de obtermos exatamente uma cara. Isto até faz sentido, porque 4 caras é exatamente o mesmo que obtermos uma croa. E quando é que surge exatamente uma croa, perguntam vocês? Bem, existem 5 possibilidades diferentes. Cada uma dessas possibilidades ocorre com probabilidade de 1 em 32. Por fim, qual é a probabilidade de x ser igual a 5? Obtermos 5 caras em todos os lançamentos. Será cara, 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 cara e cara. Cada uma destas tem probabilidade de 1 meio. Multiplicamos-las e obtemos 1 sobre 32. Outra maneira de pensarmos nisto é... Temos 32 maneiras diferentes para obtermos caras e croas nestas experiências. Este é apenas um destes acontecimentos. Aqui foram 5 acontecimentos distintos. Aqui foram 10 acontecimentos distintos. De qualquer modo, terminamos. Agora estamos prontos para desenharmos uma distribuição de probabilidades. Estamos a ficar sem tempo. Continuamos isto no próximo vídeo. Até breve.